A Associação dos Bombeiros foi declarada de utilidade pública. O projeto, aprovado de autoria do vereador Calito Estóquio, possibilita a Associação dos Bombeiros a credenciar parcerias com o poder público e ampliar as diversas atividades sociais. A entidade realiza trabalhos sem fins lucrativos, atendendo a comunidade iguaçuense. No primeiro momento é um reconhecimento ao serviço prestado pela associação. A BOMF, onde ela está há mais de 10 anos agora na sociedade, é, na verdade, o braço civil do Torpo de Bombeiros. Então, com essa atividade pública, além do reconhecimento pelos serviços prestados, eles também podem ter acesso agora às questões do Legislativo aqui. Inclusive, questões financeiras, parcerias, enfim, ele facilita essa interlocução entre a Associação, entre o Legislativo e também entre o Poder Executivo. Para nós é muito importante esse reconhecimento. A associação, desde 2011, ela está presente, então, no Corpo de Bombeiros aqui na região de Foz do Iguaçu. E, nesse tempo, ela vem trazendo atividades recreativas, sócio-recreativas, ajudando também na questão de planos de saúde, convênios, para que possa trazer mais benefício para os associados e bombeiros militares. A associação, ela não tem nenhum fim lucrativo. E, com esse reconhecimento de atividade pública, a gente vai conseguir também entrar com mais projetos para beneficiar nossa população.